Eu queria explicar sobre a fratura, né, entrou até de amuletas, inclusive, queria que você explicasse um pouco como que foi esse processo de recuperação e como que você está fisicamente hoje. Realmente, boa tarde a todos. E justamente foi isso mesmo, quando a última vez que eu entrei aqui foi de amuleta e... no período que eu estava em recuperação da minha fratura. Passou-se duas vezes que eu fiquei em tratamento e antes de sair, já de férias, já tinha voltado a treinar com o grupo. Nas férias também aprimorei um pouco a parte física e, graças a Deus, hoje posso trabalhar normalmente junto com meus colegas. Agora, você acha que esse é o teu ano, né? A gente sabe tudo o que aconteceu com o Wilson, acabou não ficando. É o teu ano para realmente ser titular, camisão do Figueirense? Espero que sim, né? Já tenho muito tempo trabalhando, vocês mais que ninguém sabe que acompanham o nosso dia-a-dia. E todas as oportunidades que tive, pude corresponder e ajudar, de alguma forma, o Figueirense. E, com a saída do Wilson, espero também agora assumir, fazer minha história e ajudar o Figueirense, que o primeiro objetivo é o Catarinense. Tu conviveu muito com ele, né? No quarto, no dia-a-dia, tu sabe o quanto que a torcida gostava dele e tu já está há um bom tempo aqui também, né? Não está começando aqui no grupo. Dá para tirar o proveito e pensar. Convergência? Com certeza, a gente viveu três anos, né? Que foram concentrando no mesmo quarto, nos jogos. E eu também tenho um pouquinho de identificação com o torcedor desses três anos que estou aqui. Como eu falei, nos jogos que eu tive a oportunidade de estar jogando, consegui fazer bons jogos e foi também com isso que acabei adquirindo a admiração e o carinho do torcedor.